TORTA HOLANDESA TORTA HOLANDESA TORTA HOLANDESA TORTA HOLANDESA TORTA HOLANDESA TORTA EN 비밀 Agora vamos adicionar o açúcar e deixar bater por mais 2 minutos. Agora vamos reservar as claras em neves e vamos aos outros ingredientes. Agora vamos adicionar na batedeira o leite condensado cozido. O leite condensado foi cozido por 40 minutos na panela de pressão. Deixe esfriar antes de abrir a lata. Creme de leite sem sono. Vamos misturar por 30 segundos, velocidade baixa. Agora vamos adicionar a gelatina e deixar misturar por mais 30 segundos. Agora vamos adicionar as claras em neve junto ao creme. E vamos misturar lentamente com o círculo mexedor. Agora vamos adicionar por último o chantilly batido. Sempre mexendo bem lentamente para que não desmonte o creme. Vamos umedecer o aro de pandeló com leite condensado. E a água. Agora vamos aplicar o creme. O aro foi untado com um pouco de óleo e açúcar. para que na hora de retirar o aro não espedace a torta. Agora vamos alisar a superfície da torta. E levar a geladeira por 3 horas para dar consistência. Após a geladeira vamos para a decoração final. Agora vamos aplicar o creme ganache sobre a torta. Para fazer o creme foi utilizado 100 gramas de chocolate meio amargo e 150 ml de creme para chantilly. Foi levado ao fogo para derreter, mas não deixar esquentar muito para que não derreta a torta. Agora vamos aplicar o creme. Vamos aplicar o creme. Agora vamos aplicar o creme. Agora vamos retirar o aro da torta. Para finalizar a decoração da torta, vamos aplicar as bolachas tipo calypso. Aqui está a torta holandesa. Fecha finalizada. Um abraço e até a próxima.